Ai, meu irmão, o Caxias até a Cadeira César recebeu na ponta direita, cruzou de primeira vez. Quase. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus.